Alô rapaziada, fazer um samba aqui de autoria, Beto Madureira e Daniel Jota, meu pai. Reflita aí o nome do samba, meu pai. Podemos tentar outra vez, chega de guerra fria. Não vejo em seu olhar, antigas poesias. Rasgou o véu, perdeu o mel, pisei na bola. É na vida que se aprende, o mundo é uma escola. Rasgou o véu, perdeu o mel, pisei na bola. É na vida que se aprende, o mundo é uma escola. Há qualquer coisa entre nós que me prende a você. O nosso escopo suado, sempre em sintonia. Amar, amei, me dediquei. Foi bom pra mim, foi com franqueza. Em nosso lar nunca tinha espaço pra tristeza. Com a pureza da flor, perfumando o corredor. Pena que entre nós dois só sobrou desamor. Reflita aí, pra que brigar? Vamos sentar pra conversar. Eu sei que você ainda sente saudades. Se bem me quer, se mal me quer. Não sei qual é a sua intenção. Isso eu só sei que faz mal para o seu coração. Pode escrever, meu compadre. Isso eu só sei que faz mal para o seu coração. Isso eu só sei que faz mal para o seu coração. Valeu, Beto Madureira. Muito obrigado pela oportunidade, meu pai. Tamo junto. Tchau, Beto Madureira.